E fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo marotão de The Crew 2 É galera, vamos fazer os Rally Ride que eu falei no último episódio aí Falta três corridas pra gente enfrentar o chefão do Rally Então já explode o seu likeão, vamos bater dois mil likes aí galera Dois mil likes, vamos dar um pau nesse mano aí, ó Que nós estamos de motoca, né véi? E esse carro não vai ser páreo pra motoca Que motoca, vocês tá ligado que motoca é motoca, né mano? Motoca é motoca, não tem muito o que fazer Não adianta O mano pode tentar ganhar da gente de qualquer jeito Mas motoca galera, é aquela coisa, né parça? Motoca é sempre... No Rally a motoca sempre tem vantagem Então nós vamos de motoquita aqui, daquele pique Vamos ganhar desse otário aí que tá... Aquele carrão gigantesco ali, vamos dar um pau nele Eu vou fazer três corridas nesse episódio Essa aí mais duas Tá? E depois, no próximo episódio, já vai ser o chefão E nós vamos ver o que nós vamos ganhar, né? Porque toda vez que você derrota um chefão Você ganha um carro aí do chefão, né mano? E a gente vai ver que carro que vai ser esse carro aí Eu não sei qual que é o carro do Rally Eu vou até dar uma olhada depois Pra ver que carro a gente vai ganhar lá Se a gente vencer o mano lá, entendeu? Então vamos que vamos Naquele pique não muda nada Vai ser difícil Mas a jornada é desse jeito mesmo É difícil Se fosse fácil, né mano? Se fosse fácil não teria graça Eu gosto muito dessa BMW R1200, galera Porque aí quando você vai fazer a Rally com ela Ela não fica pulando Tá ligado? Ela não é aquela moto que fica dando aqueles pulos Você passa em qualquer coisa Ela fica quicando, tá ligado? Então ela é um carro muito bom Pra fazer Rally Ride aí, mano Muito bom mesmo Não é um carro não É uma moto, né? Olha eu falando merda aí, ó E é gostoso, galera Rally Ride é gostoso, tá ligado? É um bagulho meio assim Mais de exploração Pra você curtir o mapa, tá ligado? Pra você ver as paisagens do jogo É uma parada mais assim Mas tipo assim É gostoso porque Você conhece umas quebradas Que você não conhece Tipo no último episódio Eu conheci um lugar Lá fazendo motocross, mano Que você salta por cima do rio Muito louco Que eu não conhecia, tá ligado? Então tipo Foi uma coisa nova pra mim E bem bacana Vamos segurar um pouco o nitro, galera Pra gente puxar o nitro mais pra frente ali Pra ter uma vantagem em cima do cara Que eu tô só 4 segundos na frente dele O ideal é a gente abrir aí Uns 6, 7 segundos aí Nossa, olha isso, tá vendo? O ideal é a gente abrir uns 6, 7 segundos Pra gente ter uma folga aí Olha as vaquinhas aí, ó Sai daí, vaquinha As vaquinhas tão tudo aí Comendo um capimzinho de leve Olha o mano aí, ó Olha o mano aí, tá vendo? Ele tá menos de um segundo agora aqui atrás Então a gente tem que tentar aí o máximo aí Ficar na frente desse cara com a motoca Olha o balãozão, ó Isso é louco, mano Olha o baloeiro ali Tá ali dando aquela baloada Barota Vamos subir aqui já, ó Opa Vamos que vamos Naquele pique Motoquinha tá Tá que tá, hein Primeira pessoa Pra mostrar que nós é louco mesmo Que nós dirige Nós pilota em qualquer Em qualquer câmera, parça, ó É louco, parceiro Ó Olha as vaquinhas Sai da frente É louco Que da hora, mano Ó Não vou rampar ali não Que rampar só pressa Pra perder velocidade É louco, parça Olha isso Vou jogar pra direita aqui, ó Jogar pra direita Jogar pra esquerda E subir aqui, ó Estamos 80% da corrida já Esse episódio vai dar uns 15 minutos Se pá, galera Porque os rally rates São maiores Tá ligado Alguns são maiores Outros são menores Então vai dar um tempinho top Esse episódio aqui Vai ser um pouquinho maior Opa Haha, moleque Mano, que top, mano É muito gostoso correr Esse tipo de corrida, cara É muito, sei lá É prazeroso correr Tá ligado É muito top Vamos dar uma rampada aqui, ó Será que dá pra virar um mortal? Nossa, malandro Virei um mortalzão Carpado, malandro Cê é louco, meu parceiro Que que é isso, meu camarada? Mano Mano, mano, mano Que loucura, hein Ó Ganhamos, né, parça? Nós é louco Você é doido Você é doido Chefão, desbloqueando Desbloqueando Aí, galera Desbloqueando a corrida do chefão Tá ligado? Vamos fazer mais uma rally raid aqui Essa daqui, ó Floresta de Salem aqui Vamos fazer esse rally raid no gás Depois Eu quero ir lá na Eu quero ir lá no QG pra ver que carro que a gente vai ganhar Tá ligado? Ó o grau, ó Ó o grau, ó Ó Ó Ó Ó o grauzinho Cê é louco, meu parceiro Aqui nós é os magos do grau, parça Dá uma puxada aqui no vape, né? Bora Vamos descer quente, hein Vamos descer quente, hein Vamos descer quente Olha só Ó O alce Muito louco O alce é muito louco, né, parça? Vários animais da Da fauna aí, mano Tá ligado? Americana O bagulho é pesado Vamos que vamos Ó o mano ali, ó Mano ali é pesado, hein Vamos que vamos Ó, ó, ó Ó Meu Deus Cê é louca Não, não Ó Mano, eu tô muito louco hoje Hoje eu tô loucão Vamos subindo aqui, ó Ó, louco Como assim? Como assim, parça? Como assim, check point perdido, parceiro? Vamos buscar Vou ter que buscar o mano lá agora Voltei lá na PQP Quero ver pra buscar esse mano aí Vai ser difícil Ui, ui 15 segundos atrás do cara eu tô Será que eu consigo buscar, galera? O que vocês acham? Vocês acham que eu busco? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar de novo a corrida Porque 15 segundos não dá, mano 15 segundos é muita coisa, galera Não dá pra buscar 15 segundos, mano Ó Aquela ali é a alce fêmea É a alce fêmea pesadona Vamos jogar pra cá já, ó Eu vou fazer 50% em terceira pessoa E os outros 50% em primeira Pra agradar todo mundo, tá ligado? Pra agradar todo mundo que nós aqui O canal aqui é pra todos Vamos que vamos, ó Ó, ó, ó Ui, tomar cuidado pra não bater Segura, segura as árvores Meu Deus do céu Tem que mandar arrancar essas árvores aqui, parça Meu Deus, o checkpoint tá ali, mano Como que eu perco o checkpoint assim, parça? Peguei Vamos lá Mano, o checkpoint atrás de mim Eu perdi o checkpoint Quase que eu tenho que reiniciar a corrida de novo, mano Tem que prestar atenção onde tá os checks Checkpointers Eu vou tentar escalar essa montanha aqui Que eu sou louco, ó Fazer caminho diferente, ó Ó Vou mostrar que nós é pica Olha aí Nós é pica, o resto é buraco, ladrão Ó Aí, vai, Leandro Se liga Olha só, olha só Ó O checkpoint é logo mais embaixo 50% Tá na hora de trocar pra primeira pessoa Opa, peraí Peraí Ok Vamos que vamos Tá na hora de trocar pra primeira Oi, a moto deu uma Ai, não Vai, 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 vai Meu Deus Eu tenho que buscar esse mano agora aqui Agora o meu objetivo é buscar esse cara Ele tá logo ali, parça Eu vou conseguir, mano Eu Sabe por que que eu vou conseguir? Porque eu corto o caminho e ele não, parceiro Só que o meu caminho é mais arriscado, né É mais arriscado de pegar uma árvore Uma parada aí no meio do caminho aí E dar um BO, mano Nossa, passei dentro do rio, parceiro Eu sou muito louco Olha por onde que eu já vou Já passei o mano, já, né Já tô Nossa 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 Vai, 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 vai Eu falo pra vocês com meus caminhos arriscados, parça Que eu sou muito louco Vai até por cima de pedra, mano Você é louco, mano Vocês viram onde eu passei, galera, mano Aquele caminho ali foi louco Foi zica, hein Olha isso, olha isso Nossa Meu Deus Peguei o checkpoint Quase que eu dei de cara ali E o carro E a moto reseta, parça Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vamos com calma, vamos com calma aí A chegada tá logo ali Não podemos vacilar Não Não Nossa Meu Deus Vários animais aí no meio do caminho, ó Cê é louco, parceiro Nossa Não, 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 não Vai, 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 vai Não, não, não No finalzinho, não Acelera 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 Meu Deus Acelera Acelera, 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 acelera Meu Deus Não, consegui Aê, malandro Rim, bim, 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 bim Cadê o Harley Hides Harley Hides QG do Harley Hides Vamos ver o que ganha aqui nessa bagaça Vamos entrar Mano Eu acho que o que a gente vai ganhar aqui é um helicóptero Eu acho Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma explorada aqui pra ver o que a gente vai ganhar É um helicóptero É um helicóptero Mano, é um helicóptero, mano Olha isso, galera Olha isso, galera Olha isso, que zica, mano Nós vamos ganhar um helicóptero no próximo episódio Se a gente ganhar do rival Então, ó Não perca o próximo episódio Que o bagulho vai ser porradeira, mano Vai ser top, beleza? Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Valeu, mano Please, please don't talk about me when I'm gone Oh, honey Though our friendship ceases from now on On Please, please don't talk about me when I'm gone